Música Quem sabe pode contar com isso? Que convidou-me a dançar um chate Beijou nada bem, cheirou me acolhante Mesmo que eu fiquei se arrepiado Tentei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse porém E no meu rosiei até eu te aclarar Com vocês? Oi, 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 oi Contei por teu olhar Na orelha chega mais pra cá Meu Deus, deixa me dar Oi, 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 oi Teu jeito de balançar o corpo Faz minha pele sem bater E chega assim eu vou me apaixonar Tchau, tchau, tchau